Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como desinstalar o navegador Brave no celular Motorola. É muito fácil fazer isso, você vai procurar o navegador Brave no seu celular e vai clicar e segurar em cima dele. Clique e segura. Aqui você vai clicar no canto superior direito, no izinho no meio de um círculo. Clica no izinho no meio de um círculo. E aqui você vai clicar em desinstalar. Clica aqui em desinstalar, aí você clica em ok e pronto. Você desinstalou o navegador Brave no celular Motorola. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais.